Presta atenção aqui, atenção você, o nosso zap zap tá na tela do nosso Balanço Geral. Vai mandando aí a sua mensagem aqui pro Jornal, quero você participando. E compartilha, principalmente, é importante, vai lá no link do YouTube, tá? Compartilha, manda pra todo mundo. Avisa aí que o Jornal tá lá. Tô de volta, gente, tô de volta. Tamo aqui, tamo junto e misturado, levando muita informação pra você. Até mais tarde, tá? Vamos tocar no programa aqui. Enquanto a Record deixar nós falar, nós vamos ficar por aqui, tá? E o buraco da Pamela Volpe, hein? O buraco na casa da Pamela Volpe. Meu amigo, presta atenção. A polícia militar foi acionada porque os moradores perceberam um buraco no muro da casa da ex-vereadora Pamela Volpe. E aí, a residência foi saqueada por bandidos. Pamela foi presa por chefiar um esquema de trafo de pessoas e a casa dela, que estava lacrada desde a última operação que investiga o esquema criminoso. Bandidos fizeram um imenso buraco. Cadê? Coloca na tela. Vamos mostrar o buraco. Cadê o buraco? É o buraco ou a Tânia que vamos mostrar primeiro. Hã? Como é? Não entendi. Estamos tendo problema com o buraco, é isso? É? Ah, tá vindo. O buraco tá chegando. Calma lá. Calma lá que nós vamos mostrar. Isso chama a atenção porque são criminosos que invadiram a casa que estava lacrada. Olha lá o buraco, ó. Vai vendo aí, ó. Olha só esse vídeo aí que foi feito pelos moradores. Vai vendo aí. Colocaram até uma santa lá pra tapar o buraco, né? É isso? Ô, Tânia Costa tá ao vivo no local e vai trazer pra gente todas as informações, porque os moradores estão assustados. Mais uma vez o nome da ex-vereadora envolvido aí, hein? A casa foi invadida e levaram muita coisa. É isso, Tânia? Exatamente, Júnior. É isso, meu amigo e minha amiga ligados aqui no Balanço Geral deste sábado. O buraco na casa da Pâmela tá dando o que falar. Olha, eu tô nos fundos da casa. Daqui a pouco a gente vai lá pra rua, que é a frente da residência, mas eu preciso mostrar pra vocês que o buraco fica no muro dos fundos. E aí o meu colega Delcimar Pereira vai mostrar que a gente tá aqui muito próximo à linha férrea. Tem o quê? Tem uma passagem muito estreita, ou seja, quem quis entrar na casa da ex-vereadora teve aqui um trabalho, correu até um certo perigo, porque é estreita a passagem e a gente tem aqui uns 10 metros de barranco aproximadamente. Então, Delcimar tá seguindo aqui pra mais próximo de onde foi feito o buraco. Quebraram o muro, a gente vê o tijolo quebrado, a gente vê o cimento quebrado ali. E entraram na casa. Amigos do Balanço já passaram por aqui pra me contar que não foi uma vez só. Movimentação estranha, viu, Júnior? E lá dentro, segundo essas testemunhas, conseguiram tirar de lá de dentro muita coisa. Dizem que até torneira, fiação, que tá um estrago só lá dentro. Repetindo pra vocês, eu estou aos fundos da casa. O muro aqui, né, Delcimar Pereira, é muito alto. Vamos ver se o Delcimar consegue mostrar pra gente. É um muro todo com concertina. É bem alto, né? Delcimar tá se posicionando ali. Como eu disse a vocês, a passagem aqui é muito estreita, viu, Júnior? É alto demais, mas o pessoal arrumou um caminho aqui pelo chão. Então, a casa, de fato, foi invadida. Meu amigo e minha amiga, repito pra vocês, fui procurada por pessoas aqui que nos abordaram, dizendo que não um dia só de movimento aí, de invasão, de saque, aí dentro da casa da ex-vereadora. Alvo de muita polêmica, né? Bom, eu preciso dizer pra vocês também que daqui a pouco eu quero mostrar que o portão na frente da casa, que tá interditada pela justiça, também tem sinais ali de arrombamento. Delcimar, chega aqui. Vou mostrar pro pessoal. Com cuidado, porque o caminho é muito estreito, né, Delcimar? Vamos passar. A rua fica daquele lado ali. A casa fica no meio de um quarteirão, mais ou menos no meio de um quarteirão, viu, Júnior? E os fundos, linha férrea. A rua tá ali, aqui é bairro Moarama. O pessoal não tá querendo aparecer, mas a gente vai mostrar pra vocês. Ô, Júnior, vamos fazer o seguinte? Daqui a pouquinho eu volto, o colega Delcimar Pereira e eu vamos nos aproximar da entrada da casa pra te contar como é que tá a situação por lá, tá certo? Vai lá, Tânia, vai lá. É o seguinte, vocês perceberam aí que o nosso balanço geral é isso. Vocês viram que a Tânia e o nosso querido Delcimar se desdobraram ali, passando pelos fundos, um local de difícil acesso pra mostrar pra você como é que esses criminosos agiram, são bandidos. Vai ter coragem ir lá longe, viu? Mexer com o fã me lavou. Ô, camarada bruto, viu? Ô, Tânia, daqui a pouco a Tânia volta e vai trazer mais informações pra gente pra saber, principalmente, com relação ao registro do boletim de ocorrência. Será que a polícia já tá sabendo desse caso aí? Vamos lembrar que a casa, ela foi isolada, foi lacrada pelo Ministério Público, numa ação judicial, uma autorização judicial. Então, se bandido mexeu lá, se mexeu lá, vai ter complicação, não só com a justiça, mas também com relação ao furto. Eu não sei se vocês vão conseguir recuperar, mas, se preciso for, o nosso querido, competentíssimo cinegrafista, Deucimar, mostra de novo, que parece que o buraco foi feito no banheiro. Vocês viram lá? Fizeram o buraco bem no banheiro, em um dos banheiros da casa, e de lá de dentro, parece que levaram muita coisa. Ou seja, tiraram torneiras, louças, reviraram tudo, devem ter levado também alguns móveis, a gente não sabe, essa lista vai ser feita, e a gente quer saber. E a polícia? Já está sabendo disso? Já tem informação dos criminosos que invadiram a casa da ex-vereadora, que, inclusive, está respondendo a muitos processos. Já tem várias condenações. Que crime é esse? O que está acontecendo? Já, já, a Tânia volta aqui ao vivo, trazendo essa e outras informações. Está vendo aí? Isso é balanço geral, companheiro. Fica comigo aqui. Já vai avisando aí, ó. Estamos lá na casa da Pâmela Volpi, onde fizeram um buraco. Cadê a Tânia? Cadê a Tânia? A Tânia está lá, está lá, trazendo informações para a gente sobre esse buraco aberto no banheiro da Pâmela Volpi. Tânia Costa, onde é que você está agora, minha querida? Eu estou vendo aí já na imagem que parece que o adesivo de lacração, né, está aí ainda. Mas invadiram a casa pelos fundos, não é? E a sensação dos moradores, Tânia? Como é que está a sensação dos moradores aí? Porque eu fico imaginando, provavelmente isso aconteceu durante a madrugada, o barulho desses criminosos abrindo esse buraco aí para roubar a casa da Pâmela. Conta para a gente, os moradores, o que contam? Quem me abordou aqui na rua contou que ouviu sim barulho, teve coisa quebrada, mas volto a te dizer, teve gente que contou que não foi um dia só. E sim, Júnior, nós estamos em frente à casa da ex-vereadora e o Deucimar Pereira está mostrando o portão ali, o lacre de interdição, ele foi mexido. Aqui a gente vê dois lacres, um interditado pro CON estadual e a gente vê também o lacre da interdição judicial. Interdição judicial. Agora, dá só uma olhada, meu amigo Júnior Oliveira. Nós não podemos entrar na propriedade, não vamos entrar, mas nem é preciso, né, pra vocês acompanharem o estrago dentro da residência. Muita coisa quebrada. Daqui eu percebo obras de arte. Deucimar, eu acho que você pode dar uns dois passos aqui, ver se você consegue, se bem que tá meio estranho aqui, mas lá dentro, viu, Júnior Oliveira, muita coisa quebrada. Tem obra de arte, sim, tem vidro quebrado, peraí que eu preciso olhar aqui, a gente não tem autorização. Muitas peças quebradas. Daí, a explicação, né, vamos dizer assim, pro barulho de quebra-quebra que as pessoas ouviram. Eu não sei se a intenção era só levar, porque até fiação foi mexida aqui, segundo testemunhas, mas de deixar uma marca por aqui também, viu, Júnior Oliveira. Vê só a sujeira, armários quebrados, muito vidro espalhado por aqui. É uma situação que chama a atenção de todo mundo. O lacre aqui, né, Deucimar, ó, a gente não vai tocar aqui, mas o lacre do PROCON, municipal, como eu disse, a vocês, ali, a interdição judicial e esse relato. Olha aqui, Deucimar, fiação, hein, aqui de fora. Dá pra mostrar aqui, na rua mesmo, olha só, no asfalto, fiação, que, segundo moradores próximos, foi retirada aqui da casa da ex-vereadora Pamela Volpe, Júnior. Olha, tá claro aí que é uma ação de criminosos que tiveram a intenção de furtar a casa. Porque se fosse algo contra a vereadora, tinham invadido de forma diferente, né, provavelmente poderiam ter feito algo pior. Mas o que destaca nesse caso é que fizeram um buraco nos fundos com a intenção de fazer isso mesmo. E aí arrombaram o portão. Agora, o que a gente entende, minha amiga Tânia Costa, é que provavelmente usaram veículos pra carregar esse monte de coisas. Vocês estão vendo aí os móveis aqui, ó, tá bem na parte da frente, tiraram os móveis da casa, foram colocando aqui do lado de fora e provavelmente é uma possibilidade, tá, gente? Eles foram pegando esses móveis, esses pertences aí da dona da casa. Olha lá, tem um titio lá, um cachorrinho lá, ó. Ó lá, tá lá dentro, tá lá dentro, é o guarda, né? Provavelmente. Coitado do cachorro, hein? Deve ter passado mal pior por aí. E aí iam tirando essas coisas, colocando nesse veículo, é uma hipótese que nós estamos levantando aqui agora. E aí, quando perceberam alguma movimentação, talvez, na aproximação da polícia, fugiram de lá levando muita coisa. Mas é o que a gente tá entendendo aqui, né, Tânia? E principalmente você que tá aí, porque pelo que eu tô vendo aqui, limparam a casa e mais que isso, destruíram a casa praticamente toda por dentro, né? Fizeram a limpa e deixaram a marca da quebradeira, meu amigo, minha amiga. Bom, leiga que sou, mais curiosa que sou, sei que, muitas vezes, as casas são arrombadas pra que a afiação, o metal dos fios, acabam sendo vendido aí no mercado criminoso, muita gente que tem que sustentar o vício em drogas, acaba se envolvendo com esse tipo de prática. Agora, outras coisas a gente não tem como saber. As imagens são chocantes, repito, por aqui, só mesmo aquele cachorrinho que você viu agora há pouco, que moradores próximos disseram que era um cachorro aqui da casa mesmo, que acabou ficando abandonado. Uma cena que chama atenção, mas olha, Júnior, a marca da quebradeira, a marca da tristeza diante de um caso terrível, que acabou um processo muito difícil que a gente tem acompanhado de perto, o jornalismo da TV Paranaíba acompanhando de perto, dando em primeira mãos notícias, esse caso envolvendo toda a trajetória da ex-vereadora Pâmela Volpe. E a gente volta à casa dela mais uma vez para mostrar um problemão desse, hein? Exatamente. Obrigado, viu, Tânia, pelas informações. Continua por aí. Porque aventou-se na época que a Pâmela tinha muitos bens, coisas de muito valor dentro dessa casa. E isso chama a atenção da bandidagem. E por que, você me pergunta, porque não invadiram antes? Primeiro, porque tinha gente morando aí, ela não tinha deixado a casa sozinha. e aí agora com essa interdição, o que a bandidagem fez? Ó, vamos esperar um pouquinho, vamos dar um tempo, vamos estudar a melhor época para a gente invadir e invadiram mesmo. Então daqui a pouco, se for o caso, a gente volta com a Tânia trazendo informação de polícia, porque precisa saber quem são esses criminosos e colocar a mão nessa bandidagem.